Coronel William Giles, um dos maiores do mundo em artes marciais, viaja pelo circuito mundial de torneios, usando isso para esconder sua mistura de crença de líder de um grupo de elite de lutadores contra o crime, conhecidos somente pelo seu codinome, Great Fighters. Nosso herói trabalha junto com o homem fera, Blanca, e a fantástica máquina de lutar, Shun Lee. Uma equipe dos mais incríveis guerreiros já vistos unem suas forças contra o império criminoso de Shadaloo e seu líder super-humano, Bidon. Eles têm seu próprio código de honra, disciplina, justiça, responsabilidade, e juntos irão triunfar contra as forças do mal. Distribuição Columbia TriStar International Television. Street Fighters. Última luta. Que história é essa de que ele cancelou a operação? H não vai sair dessa impunemente. Metro City, é minha. Está na hora de lembrar esse fato ao novo prefeito. Ponha o plano, Jéssica, em operação, olento. Agora! Versão brasileira, Mastecal. Ah, senhorita Jéssica. É uma honra receber a filha do prefeito recém-eleito para jantar conosco esta noite. Será que esta miséria do seu agrado, mademoiselle? Sim, é excelente. É o prato especial desta noite, uma bomba de fumaça lacarde. Mademoiselle, espero que esta noite tudo seja do seu agrado. Ah, Santo Deus, o que é isso? Incêndio! Fiquem todos calmos! Repressa, para um elevador! Não, elevadores são muito perigosos e incêndios. Todos podem ferrar. Um aviso. Você primeiro, minha querida. Meu pai vai tirar todos daqui em alguns minutos. Nossa, tomamos todas as providências, bonequinha. Cortesia da gangue Madgear. Gatos, vamos, pega ela! Tira as mãos de mim! Me larga, seu velho! Eu queria saber onde é que o Gai aprendeu este estilo de luta de rua. Ele chama este estilo de buchi. Aprendeu os fundamentos do Tibete. E depois acrescentou os golpes que ele mesmo inventou. Para mim, isso mais parece balé do que luta de rua. Ah, é? E você já viu alguma coisa tão precisa? Esse cara consegue cortar uma mosca ao meio durante o voo. Mas eu ainda acho que é uma luta bem desengonçada, viu? Eu estou doido para enfrentar este cara. Então, Ken, parece que já vai abrir uma vaga no carnê de dança dele. Mas ele foi desengonçado? É, mas mesmo assim eu acho que ainda posso chutar a fundinha. Gai, ele é pra você. Gai falando. Ken, Gil, sinto muito. Preciso ir embora. E é o cara aí, não estou nem te entendendo, hein? Recebi um telefonema do meu amigo Cody. A namorada dele foi sequestrada. Eu preciso ir ajudar. Quem é você? O que que é? Eu falo e você escuta. Estamos com sua filha. Jessica, onde ela está? O que você quer? Sua filha em troca da sua cooperação. Onde está minha Jessica? Para onde levaram ela? É, pelo que eu posso ver, você continua mantendo o seu senso de humor em controle, não é? Ah, Ken. Gil, o que estão fazendo aqui? Dora, nós viemos te ajudar, velho amigo. Eu não preciso da ajuda dele. Ah, o que que é isso, Cody? Não acredito, você ainda está chateado por causa daquele mal entendido no show de rock, hein? Você sabia que Jessica estava comigo? Ah, eu juro que eu pensei que ela tivesse afim de mim. Você sabe, as garotas me acham irresistível. Por favor, Cody, calma. Ele só está pegando no seu pé. Não esquenta, Cody. Vamos te ajudar a trazê-la de volta. Ah, é? E como vão fazer isso? A polícia não faz nem ideia de onde ela está. Deixa isso com a gente. Então, o que que você acha? Tem alguma pista? Eu sei quem foi. A gangue Mad Gear. Domina o Metro City há anos. Mas, quando eu fui eleito prefeito, jurei que ia limpar a cidade. Temos que desmantelar essa quadrilha e temos que fazer isso já. Enquanto a gangue Mad Gear estiver com minha filha, não tenho como detê-los. Foi por isso que pedi ajuda a Ryu e Ken. Na verdade, a ideia foi deles. Não posso mais ficar esperando. Quando vamos buscar certo? Eu tentei detê-los. Não se preocupe, filho. Vamos trazê-los. Ken, Ryu, vocês vão disfarçados para se infiltrar na gangue. Eles? Nós e eu? Não podemos arriscar. A gangue mora em Metro City. Eles sabem que Jessica é sua namorada. Ele está certo, filho. É nossa única chance de trazer Jessica de volta sem salva. Não se preocupe, não. Quando encontrar Jessica, eu vou cuidar muito bem dela. Ora, eu vou te mostrar o que... Tenha calma, Cody. Nós precisamos dos Street Fighters. Ah, eu vou tirar essa cidade de pernas pro ar até encontrá-la. Por que você faz essas coisas, hein? Porque é legal, Ryu. Eu não acredito, eu me desisto com a cara dele. Ah, esse cara tem aqui que se descontrair um pouco. Ah, um dia você vai ter que amadurecer. Isso. Cuida isso aqui, mama. Me dá um suquinho. Ei, olha, toma minha carteira. Pode ficar com ela, mas não me bate. Se os outros planacas não quiserem apanhar também, podem entregar todos os seus. Eu não sei quem são vocês, otários. Mas acabam de cometer o maior erro de suas vidas. Para com isso, a gente só está querendo entrar na Madgear. É, isso mesmo. Dizem por aí que qualquer um que possa entrar e derrubar um Madgear numa luta de rua pode entrar, é isso mesmo? Dóra! Dizem por aí que não pode entrar, não importa. Então o negócio é ele, certo? Derrotamos o pessoal numa luta de rua e podemos entrar. Bem, eu não sei quem vocês podem ser, mas derrotar alguns dos meus rapazes numa briga de rua, só lhes dá direito ao exame final. Fica tranquilo, deixa com a gente, a gente já tá pronto. Ah, estão, não é? Então se preparem pra isso aqui! Ei, e aí amigo, se a gente derrotar esse cara, estamos dentro, certo? É, se derrotarem Sodom, estão dentro! Cuidado! Obrigado! O que você acha da gente parar de brincadeira e começar a trabalhar sério, hein? Ah, prometeu saber, você tem alguma ideia aí? Sim, eu tenho uma ideia ótima. Eu não acredito que derrotaram Sodom. Pois é, amigão, pode acreditar. E aí, passamos no exame final ou não? É, vocês são fortes. Bem-vindos à Gang Medgear, se vocês obedecerem as minhas ordens, vão se dar muito bem a ti. Ah, devia ter sido eu. Eu é que devia me infiltrar nos Gears, e não Ryu e Ken. Cody, já discutimos isso um milhão de vezes. Os Medgears conhecem você. Ninguém aqui conhece Ryu e Ken, não se preocupe. Quando eles entrarem na gang, eles já entraram. Olhem, ali está o sinal. Cody! Porra atrás dele. Ele é um bom rapaz, mas tem papel curto. Não deixe que ele faça nada que põe em risco a vida da minha filha. Eu não acredito. Como esse incêndio aconteceu? Vamos, o chefe tem um serviço para esta noite. Você, onde está minha filha? Se encostou em um só fio de cabelo dela. Cala a boca e presta atenção. Hoje de manhã chegou um carregamento de diamantes brutos no valor de 10 milhões de dólares. A bolsa de diamantes de Metro City. Eu mandei a gang Madgear buscá-los para mim. Não se entregue, papai. Seria contra tudo que o senhor me ensinou. Se você sabe o que é bom para sua filha, vai manter os tiras em rédeas curtas, entendeu? E aí, cadê a polícia? Por que eles estão deixando a gente trabalhar, hein? É, o chefão já cuidou dos tiras. Agora, trate de voltar ao trabalho. Ah, o chefão, é. E quando, quando é que eu vou conhecer ele, hein? Vai conhecer logo mais à noite. Manda a gente pegar a mercadoria. Agora, vê se cala a boca. Eu pensei que não ia te alcançar nunca. O que acha que você está fazendo? Eu não vou deixar o pequeno de Jessica nas mãos de Ken. Ah, para com isso, Cody. Ken pode ser um idiota de vez em quando. Mas é o melhor Street Fighter que o marido. MCU não deixará algo de ser nada com o chefão. Eles estão partindo. Vamos. Temos que ficar aqui. Eles vão nos levar, o chefão. Calma, você vai sair ao despacho dele. Calma. Calma por mim. Fala aí, amigo. Para onde é que a gente está indo, posso saber? Você faz muitas perguntas, não é mesmo? Cara, é que eu sou um cara muito curioso. É? Eu detesto caras curiosos. Ah, então é aqui que o chefão mora, não é? Eu não mandei você parar e não fazer tantas perguntas. Olha, Vlad, é verdade. Você disse que eu fazia perguntas demais. Mas não me mandou parar de perguntar, não. Mandou? É, eu também me lembro disso. É. Se vocês não fossem tão bons lutadores, eu quebraria suas pessoas. Agora vamos, venham comigo. O chefão sempre gosta de conhecer novatos. Vocês devem ser os novatos de quem Rolento me falou. Muito obrigado, Rolento. Assumo o seu posto de guarda-porta. Então, o que acham da minha operaçãozinha? É, muito doce. Ah, eu acho que a gente ainda não foi apresentado. Ah, não é ninguém. Apenas uma das minhas muitas, inúmeras apólices de seguro. É, muito doce mesmo. É, mas não se apegue a ela. Depois que cumprir a sua função, pretende eliminá-la? Naturalmente. Para que mais ela serve? Olha ela ali. É Céssica. Onde? Na cobertura. Vamos, vamos pegá-la. Que interpo, Kim? Você não acha que a gente precisa de um plano? Eu já estou ficando cheio de você, viu? Infelizmente, rapazes. Essa brincadeira acabou pra vocês. Está na hora de vocês tirarem uma soneca. Vocês sabem que eu não cheguei onde estou hoje sem conhecer muito bem o caráter humano. E eu... Eu gostei de vocês. Vocês me provocaram uma ótima impressão. Principalmente você. Tenho certeza de que vocês têm muito em comum. Corra! Cody, eu já falei que a gente precisa de um plano. Em resumo, cavalheiros, essa foi uma noite muito agradável. Vocês concordam? O que foi isso? Jéssica, estamos aqui. Cody, não, não! Jéssica, estamos aqui. Jéssica, estamos aqui. Você salvou. Você salvou minha Jéssica. É, mas não graças a você. Peguem eles, peguem todos eles. Eu não acredito, Cody, seu imbecil. Você conseguiu de novo. Você estragou tudo. Tira a Jéssica daqui. Vamos tentar manter os Madgears sob controle. Traidores. Traidores. Vocês não vão alugar nenhum com a minha reféns. Para onde eles foram? Devem estar em algum lugar nesse labirinto. Vamos demolir esse prédio. Você jamais tem nada de vivo. Devem estar em algum lugar nesse labirinto. É só uma questão de tempo. Eu vou fritar vocês. Não! O jogo termina aqui, rapazes. E vocês perderam. Se derem mais um passo, eu faço um buraco nela do tamanho do Grand Canyon. Não ligue para ele, Cody. Ele tem que responder por seus crimes. Você sabe o que é bom para você e para a sua namorada. Vai fazer exatamente o que eu mandar, Cody. Cody, não faça isso. Você machucou a minha Jéssica. Jéssica, você está bem? Ninguém me derrota. Ninguém. Adeus, prefeito. Socorro, alguém me ajude. Meu herói. Não foi nada, minha coisa tosse. Vem cá. Eu não acredito. Se ela foi direto para o Cody e me deixou de lado, o que ela viu nesse... Ao cara aí? Talvez as qualidades que você não vê. Disciplina, justiça, compromisso. Já ouviu falar nisso, o que é? Pense um pouco, meu amigo. Talvez seja isso. Que conquiste uma garota no fim. Obrigado, amigo Kim. Você é mesmo o maior. Tudo bem, não tem problema. Alguém tem que ficar com a garota no final, não é? E aí